Música O povo de Deus no deserto andava Mas na sua frente Olá pessoal, trazendo para vocês aqui mais uma pasta de ritmos E desta vez eu estou trazendo uma pasta de ritmos Para a linha de teclados da Cássio Pasta de ritmos católicos, 100% católicos A maioria é essa pasta aqui dos ritmos do Padre Zazim Eu tenho essa mesma pasta com os mesmos ritmos para a linha Iamar Mas agora a gente fez, a pedido pessoal, a gente fez para a linha Cássio Eu, inclusive, estou com três teclados aqui Porque a gente faz o teste nos três teclados Para ter certeza que vai funcionar em todos os modelos Estou com o MDX500 aqui O CTX3000 Que também serve nos 5000 e outros modelos E também aqui Com o teclado CTK6250 Com esses três teclados aqui eu consigo ajustar os ritmos Para funcionar em qualquer teclado da linha Cássio Então, são três modelos diferentes um do outro Os ajustes são diferentes A gente tem que fazer Inclusive até tem umas coisas que eu vou mostrar aqui Que o tempo que está programado para tocar nesse teclado Não é o mesmo tempo do que está naquele É bem interessante Pega um ritmo daqui Que está o tempo em 80, por exemplo Nesse aqui tem que deixar ajustar o tempo em 160 O dobro Coisas estranhas assim Mas a gente deixou ele programado Para realmente funcionar o teu teclado com qualidade Então Vou fazer uma demonstração agora Dos ritmos São uma pasta com 10 ritmos E você pode acompanhar quais são os ritmos agora em sequência Se você quiser adquirir Pode entrar em contato com a gente A gente até manda a lista atualizadinha Com os nomes certinho Mas a gente já vai demonstrar agora Os ritmos que tem Para vocês verem a qualidade Também quero fazer um pouco em cada um dos teclados Para você ver Que a qualidade São nos três teclados Mesmo se você tocar Que tiver um desses modelos Daquele outro Vai funcionar com qualidade também Claro que cada teclado Quanto mais inferior Não vai ter a mesma qualidade Que um MSX Isso tem diferenças Mas mesmo assim Dentro do que ele suporta A capacidade que ele tem A gente consegue fazer com qualidade legal Então vamos à demonstração Vai continuando a mesma música aqui Somente queres Que eu te siga Senhor Tu me olhaste nos olhos A sorrir Tu anunciaste meu nome E aí vai, né? Tu vê que a diferença é pouco, né? Mas dá para fazer legal em todos os modelos A diferença não é muito De um para o outro Quase que a mesma qualidade Tem as suas diferencinhas Mas é isso aí Vamos lá Vamos para os próximos agora Estou pensando em ti Estou pensando no amor Estou pensando em ti Estou pensando no amor Eu vim de lá Do interior Aonde a religião Ainda é importante Estou pensando no amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL